Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal e olha só, teve tua conta bloqueada no Facebook, teve algum problema com o seu anúncio, sua página no Facebook, teve algum bug aí, algum problema, ou seja, teve problema com alguma coisa no Facebook ou até mesmo Instagram e precisa ter o contato, hoje eu vou mostrar para você, vou te fornecer o contato de suporte direto lá com o pessoal aí do Facebook, tá? Então, antes de tudo, antes de nós ir para a tela, se inscreve no canal, clica ali no botãozinho vermelho, toda semana tem uma informação sobre tecnologia, marketing digital, redes sociais, muita coisa boa aí, se você se identifica com algum desses assuntos, então você tem que estar inscrito aqui no canal, tá? Ficar combinado assim, então? Vamos lá para a tela, então? Vou mostrar para você como faz para você acessar, vou deixar o link na descrição também, lá na descrição, pessoal, tem muita coisa bacana. Olha só, antes de ir para a tela, deixa eu deixar o informativo para ti aqui, se você precisa de algum suporte, alguma assessoria com alguma coisa, algum assunto seu aí que você não está conseguindo resolver e tudo mais, aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever, tem seja membro do canal, clica ali e veja tudo o que você vai ter de benefícios sendo um membro aqui do canal, tá? Vamos lá, vamos dar uma força para o canal aí e eu também vou estar ajudando vocês aí do outro lado, beleza? Então agora vamos lá para a tela que eu vou mostrar para você como faz para você entrar em contato com a equipe do Facebook. Pessoal, muito bem, já estou aqui na minha tela para mostrar para vocês, então, é aqui que você vai entrar em contato com o suporte, então, direto aqui, tá? Mas fica tranquilo, calma que eu vou mostrar como você vai conversar diretamente com um atendente direto lá no Facebook, tá? Não vai precisar mandar e-mail, não vai ficar esperando, aguardando, nada, nada, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, você vai acessar esse site aqui, ó, ele vai acessar esse link aqui, tá? É facebook.com.br para business help, né, para suporte. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, fica tranquilo, vai estar lá na descrição do vídeo. Bom, como é que tu vai fazer para se você tiver algum problema, então, com o pessoal do Facebook aí para ajudar você? Você vai clicar aqui, então, você vai abrir essa página aqui, bom, observação, lembrando, essa parte aqui é onde você entra em contato, mas ela pode hoje, o vídeo que estou gravando hoje, pessoal, nesse link aqui, tá? Aparecendo aqui, então, às vezes pode ser que eles mudem de lugar, tá? O botão de começar ou entrar em contato, então, você tem que procurar aí depois na página, o momento hoje está aqui, ó, começar, você vai clicar aqui em começar, eles vão te dar aqui, ó, algumas opções de ajuda que você vai poder ter, então, aqui, ó, apareceu aqui, aqui podemos ajudar, tem algumas minhas contas, contas de cliente aqui, que, né, que vai aparecer aqui, eu seleciono o ativo para qual você precisa de ajuda, eu vou colocar aqui, né, a minha, minha página do Facebook aqui, né, você pode usar a tua conta de anúncio, conta do Facebook, o que tu precisar, coloquei minha página do Facebook aqui, então, aqui tem as alternativas, no que você, tipo, aqui, você precisa de ajuda no quê? Então, eles vão te dar aqui as opções que você precisa de ajuda, tá? Eu, no caso, vou colocar essa aqui, ó, outro problema com a página, tá? Porque não tem nem, você vai encontrar, vai ver aqui se algum desses problemas que você tem, se encaixa, pode estar clicando aí, eu, no caso, vou clicar aqui nesse último, tá? Qualquer coisa, você faça igual. Então, aqui, pessoal, eles vão abrir aqui, ó, obter ajuda, eles vão abrir aqui uma outra página, onde vai ter aqui o número do teu, o teu e-mail, o teu número de telefone, você vai colocar aqui, forneça informações para uma ajuda, tá? Eu vou colocar aqui, conversar com, conversar com o atendente, tá? Vou conversar aqui com o atendente, e aqui você pode mandar uma imagem, mas é uma captura da tua falha, o teu erro, ou qual é o problema que você está encontrando com a sua rede social, ele já mostra aqui, ó, tempo médio esperado a 5 minutos, e você vai clicar aqui, ó, iniciar o bate-papo, vai clicar aqui, ó, para iniciar um bate-papo, tá? Então, já está aqui rolando aqui, ó, esse bate-papo, ele é feito pelo, pelo Messenger, tá? Então, como eu ia citar agora, já está aqui, continuar, né? Então, como ele é feito pelo Messenger, já vai, eles vão estar, a gente vai começar uma conversação via Messenger mesmo, tá? Então, aqui está, já abriu o meu Messenger, e aqui já aparece aqui, então, aqui, ó, ó, o Facebook representativo, tal, tal, bom, beleza, já está aqui, eu vou mandar um olá para ver o que vai dar, qual é a mensagem que vai vir. No momento, todos os nossos representantes estão ocupados, continuam aguardando, né, a sua mensagem serão, é, serão vistas quando o próximo responsável tiver entrar no bate-papo. Então, vou aguardar agora, então, eles me responder, entrar em contato aqui comigo, para nós iniciar uma conversação aqui, tá? Ok? Eu tenho até um problema de um cliente que eu quero estar tentando resolver, e já, de cara, já vou pedir para eles, então, aqui, vou pedir para ele aqui a permissão para que eu possa já divulgar esse canal para vocês. Muito bem, pessoal, como vocês podem ver, já entrou aqui, então, um atendente me chamando aqui, ó, Melani, acho que é esse, é o nome aqui, né, e vamos conversar, né? Como pode ver, né, já bem, bem atenciosa aqui, né, aqui já pedindo desculpas pela demora e tudo mais, né, um atendimento muito bom aqui no Facebook, né, eu já estou perguntando então para ela aqui, se eu posso estar disponibilizando já, é claro, esse link, contato direto deles aqui, para que vocês possam todos entrar em contato aí direto também, né, não quero estar passando uma coisa, é uma coisa que, de repente, não havia liberação. Espero que ela me diga que sim. Então, pessoal, conforme podem ver aqui, então, já aqui, ó, ela já me respondeu aqui, tá? Olá, Osmar, voltei, desculpa por esperar, então, pode sim, está liberado, né, risadinha, só que as pessoas conseguem entrar em contato conosco, são apenas pessoas que possuem uma conta de anúncios, tá, ou que já estão anunciando nelas. Então, beleza, então, se você tiver uma página, tiver conta de anúncio, tiver aí uma conta empresarial, tudo certo, tudo tranquilo. Muito bem, então, pessoal, olha só, você viu aí, eu estava aí na tela até agora, então, conversando agora aqui, agora vou fazer um atendimento, continuar meu atendimento para resolver um probleminha aqui de um cliente, né, mas você viu, então, que você consegue resolver seus problemas aí falando direto com o pessoal no Facebook, tá? Se você gostou, então, desse vídeo, cara, deixa um like bem legal aí para fortalecer, se inscreve no canal, ali na descrição do vídeo também tem muita coisa bacana, e o link também aí do Facebook, se você precisar entrar em algum atendimento com eles, algum problema com seu anúncio, algum problema com sua conta, sua página e tudo mais, né, então, o Facebook empresarial está ali para até ajudar com isso, tá? Então, cara, deixa um grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora, e não esquece, se inscreve aí no canal para nós ficar, esse canal, fazer esse canal voar, deixar ele cada vez maior, beleza, pessoal? Então, agradeço que você ficou assistindo até agora e tchau! Pessoal, separei mais dois vídeos para você continuar assistindo meus vídeos aqui, aqui do lado, tá? E botãozinho se inscrever aqui do ladinho e também tem o botão de seja membro, veja lá todos os benefícios que você tem sendo membro do meu canal, tá bom? Então, grande abraço, agora sim, fui, tchau!